Meus amigos queridos, eu estou aqui com o seu Sebastião. Seu Sebastião, esse pé de planta aqui do seu lado, o que é isso aqui? É pimenta da Jamaica. Pimenta da Jamaica. Parece canela. Olha que interessante. Não, bem, não parece muito canela não, porque a canela é diferente. Mas o cheiro, ah, o cheiro sim, o cheiro sim. A gente pega uma folha assim mais, nessa, aqui ó, igual essa aqui ó. Aí você faz assim e cheira. É que vocês não podem sentir o cheiro daí, porque não dá. Mas é impressionante o cheiro da canela da Jamaica. O senhor conseguiu por muda, conseguiu por, pelo quê? Não, é pimenta da Jamaica. Por muda mesmo, né? Pimenta da Jamaica. Eu falei o quê? Ah, desculpa pessoal, eu falei canela da Jamaica? Não, desculpa, é pimenta da Jamaica. Eu estou fazendo... Você sabe que não é canela da Jamaica? Não, é pimenta mesmo. Aprendemos mais uma, pessoal. Aprendemos mais uma, pessoal. Aprendemos mais uma, pessoal. Aprendemos mais uma, pessoal.